Música Mais uma escola do Acre aderiu nesta terça-feira o programa Mais Educação do Ministério da Educação, o MEC. Ao todo são 48 escolas em todo o estado contempladas com o programa que oferece aos alunos reforço e atividades extracurriculares. O programa Mais Educação foi lançado no Brasil no início deste ano e tem por finalidade melhorar a qualidade da educação nas escolas públicas, ampliando o tempo de permanência das crianças, adolescentes e adultos matriculados. A ideia é fazer com que fora do horário normal das aulas, os alunos possam estar envolvidos em atividades de reforço e extracurriculares. Tanto os pais quanto os estudantes aprovam o programa. Agora vai ser maravilhoso, porque eu sei que ele está debaixo de autoridade, de pessoas responsáveis, que vai me auxiliar muito a parte da tarde. E você, Raisson, vai aproveitar essas oficinas? Sim. Você quer participar de todas ou tem alguma que é de sua preferência? Todas. No estado do Acre, 48 escolas foram contempladas com o programa. O Ministério da Educação determina em que escolas o programa será implantado, através de avaliação do índice de desenvolvimento da educação, entre outros aspectos. Mais Educação vem para ajudar a escola a melhorar o seu rendimento. Nós temos hoje 48 escolas em Rio Branco, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul. Na manhã desta terça-feira, foi a vez da escola Humberto Soares aderir ao projeto. Durante 10 meses, 200 alunos poderão participar de oficinas relacionadas a atividades físicas, português e matemática. Como é que vocês aqui da escola Humberto Soares receberam a chegada desse projeto aqui no colégio? Olha, a chegada dele aqui foi de excelência, justamente por conta da defasagem de conteúdo dos nossos alunos. Porque esse projeto vem reforçar no contraturno, principalmente, língua portuguesa e matemática.